Ele é o nosso tesouro, verdadeiro. E é mesmo que hoje nós queremos nos fortalecer. E é a Ele que a gente quer entregar a nossa vida. Jesus, Jesus, nos livra de todos os pais. Jesus, nos liberta de todos os pais. Fala por oração nesse momento. Jesus, peça pra Jesus, enquanto é feita, Ele que escuta, Ele que acolhe. Fala por oração, abra seu coração. E Jesus escuta, Jesus acolhe, Jesus aconselha. E diz pra cada um e cada uma de nós. Confio, não tema. Eu estou contigo todos os dias. Pai nosso, cristais no céu, santificado seja o vosso nome. Paz, pera nós, o nosso reino. É Jesus, e o nosso reino, que passa na sua rua. Vem ver, chega na sua porta, chega na sua jamela, chega no seu muro, pra ver o reino dos reis, o senhor dos senhores, que passa na sua porta. Que vem te visitar, que vem acalmar o seu coração nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Ele quer acalmar, ele quer acalmar.